Boa tarde a todos, hoje eu estou aqui no lugar do Fernando, que ele não pôde comparecer por um compromisso particular e dando sequência ao nosso trabalho de apresentação das novas contratações, hoje faremos mais duas apresentações de dois atletas que o clube já vinha monitorando, já vinha buscando a sua contratação e tivemos êxito nesta última semana. A minha esquerda, o lateral esquerdo é o Jussandro, um atleta com passagem por grandes clubes, Bahia, Portuguesa, Chapecoense e o ABC, que foi seu último clube. Um lateral que o Botafogo observou bastante e que a gente espera que nesse Campeonato Paulista e também na Série C, tendo em vista que seu contrato vai até o final do ano, ele possa reeditar as suas boas apresentações. E no meu lado direito, o atacante Stefano Iuri, atacante do Santos, também uma contratação que a gente vinha buscando já há mais de 30 dias, mas havia a possibilidade do Santos contar com o atleta para o Campeonato Paulista e depois de muito esforço, de bastante trabalho dos nossos diretores de futebol, essa contratação acabou tendo êxito neste final de semana, com a apresentação do Iuri, que é um atacante jovem, bastante promissor, que fez um Campeonato Brasileiro pelo Náutico muito bom, com excelentes apresentações e a gente espera que agora, durante o Campeonato Paulista, ele também possa reeditar as suas apresentações e com muitos golos, porque o Botafogo vai precisar dos seus golos, Iuri. O Iuri tem contrato até maio, até 31 de maio, e após isso a gente vai ver com o Santos, se o Santos tem interesse em contar com o atleta, caso contrário, a gente pensa em competir com o atleta também para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu vou deixar vocês aí com a palavra, com os atletas, vou fazer a entrega das camisas para os mesmos e depois vocês fiquem à vontade com os questionamentos aos mesmos. Não, ainda deve chegar mais uma contratação, provavelmente amanhã ou não mais tardar na quarta-feira. O Botafogo está em negociações com outro atleta, um atacante, que a gente está esperando solucionar a questão de uma documentação para que a gente possa anunciar o atleta. A gente tinha a esperança, a expectativa que ele pudesse ser apresentado no dia de hoje, junto com o Iuri e com o Jussandro, mas diante da falta de assinatura do contrato, a gente resolveu esperar mais um ou dois dias. É um centroavante ou é um jogador que cai mais pelas funções? É um jogador que faz as duas funções. É um jogador que joga tanto de beirada como também pode jogar com a nove fixo. Vamos lá, Estépro, boa tarde para você. Você chega cercado aí de grandes expectativas. Aqui é o Botafogo, né? Teve uma passagem muito legal pelo Santos, estava no Náutico. Queria que você falasse sobre essa sua passagem pelo Santos, que você foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Boa tarde a todos. Eu cheguei no Santos em 2012, nas categorias de base. E fiz uma Copa São Paulo excelente em 2013, em 2014, onde eu fui bicampeão. E daí o Osvaldo de Oliveira me subiu para o profissional, onde também fiz um campeonato paulista de grandes jogos. E a minha passagem pelo Santos foi muito boa. Foi o que eu esperava. Mas aconteceu algumas coisas. Eu fui ficando sem espaço e fui emprestado ao Náutico. E também foi um aprendizado, experiência também. Então, isso só serviu para acrescentar na minha carreira. Agora, o que você espera encontrar aqui no Botafogo? O que você espera da sua participação aí no Campeonato Paulista, que é o principal campeonato do país? O que o torcedor do Botafogo pode esperar? Antes de fechar com o Botafogo, eu procurei amigos que passaram. Vitor Bueno, Vitor Ferraz. Então, foram jogadores que falaram muito bem do clube. Então, eu não pensei duas vezes antes de fechar com o Botafogo. Então, o que o torcedor pode esperar é um bom empenho. Vontade não vai faltar. E pretendo corresponder à altura aí. Corresponder o carinho de todos por mim. Agora, é claro que jogo é jogo, treino é treino. Mas o Botafogo disputou, não sei se você teve oportunidade de acompanhar, três jogos treino e não conseguiu vencer nenhuma das três partidas. Você acha que, com a chegada de reforços, pode melhorar? Se chegou a acompanhar, isso é preocupante ou não? Faz parte de uma pré-temporada? Não, isso faz parte de uma pré-temporada. Eu acompanhei o último jogo e vi que a comissão técnica está com trabalho sob controle e também tem ótimos jogadores de grandes qualidades. Então, é continuar trabalhando e o que vale mesmo é a partir de domingo, uma estreia. Stefano, boa tarde. Boa tarde. Conversei com o presidente Gerson, graças a agradecer no final de semana, a respeito da sua chegada. E ele estava muito empolgado, se mostrava muito empolgado, porque, em princípio, a gente pensava que você fosse chegar para a ausência do Francis, para jogar mais pelas beiradas. Só que ele também disse que você faz muito bem a função de referência, do camisa 9. O que você prefere fazer? Ser jogador de referência ou jogar pelas beiradas? Eu pretendo estar sempre jogando, né? É o que todo jogador gosta. Mas, é, eu vou procurar fazer o meu trabalho dentro de campo, nos treinamentos. O Marcelo Veiga deu para perceber que é muito honesto nas suas decisões. Então, eu vou procurar, eu vou em busca do meu espaço, mas, claro, respeitando os companheiros. Você diria que você não tem uma preferência, assim, o negócio é jogar no ataque, não importa a posição, onde você for, você dá conta do recado. Sim, não importa, não tem preferência. A preferência minha é fazer gol. Ô, Stefano, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as referências que você teve do Botafogo. Você chegou a conversar com o Wesley e com o Vitinho também. O Wesley está por lá no Santos. Quais foram as referências que eles te passaram? Como é que foi a conversa com eles? Porque eu acho que você chegou a se representar no começo do ano agora no Santos, né? Sim, eu conversei com o Vitor Ferraz e o Vitor Bueno, que são excelentes jogadores e que eu também tenho mais liberdade lá. Então, eles me deram boas referências, falou que o ambiente é excelente. que treinava no estádio, que o campo era bom. Eu já joguei aqui uma vez, tinha boas lembranças. Eu até brinquei com o Vitor, falei, fiquei sabendo que você tem muita moral lá, que vão até colocar uma estátua sua. Ele deu risada, mas foi... me ajudou muito a minha decisão. você vem de uma base muito forte, que é a base do Santos, né? Tem uma... tem todo um histórico, os membros da vila, sempre surgem talentos lá, né? O que você traz de aprendizado no Santos que você pode colocar em prática aqui no Botafogo? É, a vontade de vencer sempre, né? Buscar sempre o foco nos objetivos e a luta. Ter cabisbaixo e sempre alcançar voos maiores. O Santos, boa tarde. Você chega para uma posição que tem um cara aí que praticamente é o dono da camisa 6, que é o Augusto Ramos, um cara que já é conhecido a torcida, tem enorme carinho aqui pelo Botafogo, enfim, um cara que se identifica muito com o clube e com a torcida. Como que vai ser disputar a posição com o Augusto? Você já conhece ele, conhece o estilo do jogo dele? Primeiramente, boa tarde. Então, estou vindo para procurar o meu espaço. Estou chegando agora, vou procurar me empenhar bastante nos treinamentos. Ainda não conhecia ele, mas tenho certeza que é um bom jogador. Fez uma boa campanha aqui na Série D. Então, respeito o jogador, mas vou procurar brigar pelo meu espaço. Logo de cara, vocês dois chegando, já é uma pedreira. Logo pela frente, primeira rodada, logo é o Palmeiras, né? E vocês vão ter pouco tempo para entrosar com a turma torre, enfim, é uma semana só e tal. Isso chega a prejudicar ou na hora do jogo não muda nada? Vai com gana, vai com vontade mesmo? E qual a expectativa sua de pegar o Palmeiras logo de cara? Isso, o entrosamento vai ser, a gente vai ganhando com o tempo. E espero que eu possa conseguir me entrosar com o grupo o mais rápido possível. E a expectativa para o jogo é a melhor possível. A gente joga dentro da nossa casa e que a gente possa fazer um bom jogo e sair com a vitória. Só para encerrar da minha parte já. Com a camisa 6, com o lateral esquerdo, o que você prefere fazer? Qual é a sua função principal? É mais na marcação ou você prefere atuar como ala, um pouco mais liberdade para ataque, para linha de fundo? Assim, eu sou um jogador bastante ofensivo, mas a função do lateral também é marcar. E nessas passagens que eu tive por outros clubes, eu aprendi bastante a marcar e isso está me ajudando bastante. Boa tarde, Jussandro. Cara, queria que você falasse um pouco sobre a sua história no futebol. O que você fazia antes de jogar bola? Cara, eu não fazia nada. Só estudava, era muito jovem na época. Ajudava meu pai, que é agricultor. E quando apareceu a oportunidade, eu estava em Irecena, Bahia. E aí o diretor da base do Bahia foi com o Esporte Clube Bahia lá na época para uma competição. E acabou gostando de mim, fui bem na competição, me levou para Salvador. Assinei contrato, passei quatro anos no clube, também fui vice-campeão da Copa São Paulo. E daí, então, minha carreira só subiu. E o que você espera aqui no Botafogo? O que já te passaram sobre o Botafogo para disputar esse campeonato paulista? Cara, eu espero que a gente possa fazer um bom campeonato paulista. Os últimos anos do Botafogo foram bons no campeonato paulista. Conseguiu passar para a próxima fase, fazer bons jogos. E a minha expectativa é que seja o melhor possível, que a gente possa ir além disso. E isso aumenta a responsabilidade, até em cima disso que você falou, dos jogadores que estão chegando, tendo em vista que nos três últimos anos, o Botafogo se classificou para as quartas de final contra o Mogimirim, o Ituano e o Palmeiras. Isso aumenta a responsabilidade de vocês para não deixar a peteca cair? Com certeza, a responsabilidade é maior, até porque a torcida está acostumada com o time já a chegar nas fases finais da competição. E isso aumenta a responsabilidade para a gente.